Eu não sei se chegaram a assistir ao Inscreve-te no novo canal e ao Inscreve-te no novo canal Episódio 2 Mas caso não o tenhas assistido vamos então fazer o terceiro que é o seguinte Metam legendas produção, legendem porque devem ser americanos devem ter aqui americanos que ainda não entenderam que é para mudar de canal que este canal acabou Metam legendas lá em baixo Sim, pode ser a partir de agora Caso você não tenha entendido este canal, perou e por isso ele tem novo endereço Metam legendas com o novo canal Portanto amigo, se tu alguma vez curtiste este canal Inscreve-te no novo aqui em baixo e na descrição Ok? Forte abraço para ti E olha A gente encontra-se por aí A gente encontra-se por aí